Olá meus amores aqui é Vanusa Santos do canal receitas práticas da Vanusa e hoje eu venho trazendo mais uma receita de economia para dona de casa uma pasta limpa lava e brilha alumínio ela é muito poderosa bem fácil de fazer com pouquíssimos ingredientes e eu espero muito que gostem se gostaram deixe seu like compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir Amores mais uma receita econômica maravilhosa de pasta limpa e brilha alumínio uma barra dessa aqui eu tô usando da IP glicerinado só que assim eu pesei elas não tá vindo mais com 200 gramas deu 172 gramas eu completei com outro 200 gramas então estou usando 200 gramas do sabão pode ser outra marca aí esse aqui fica muito bom mas vocês podem usar a marca da preferência vou usar também 200 gramas de sabão em pó de coco eu tô usando desse aqui mas pode ser de qualquer um aí da preferência e também vou usar sal duas colheres de sopa que não é aquelas colheres de vó é assim rasa normal na verdade duas assim e ela deu aqui eu pesei 26 gramas de sal de cozinha o nosso sabão eu ralei já aqui para adiantar nesse ralo mais fininho porque vai dissolver bem mais rápido tá aqui aqui só foi para demonstrar foi assim mesmo 200 gramas e tá aqui ó bem raladinho e nessa receita eu vou usar 3 litros de água 3 litros de água uma pasta maravilhosa vamos para o fogão pronto nossa água já começou a borbulhar esse é o ponto eu vou baixar o fogo vou colocar aqui a nossa barra de sabão e a água de início aqui eu vou colocar um litro os outros dois litros estão aqui no cantinho do fogão fogo tá baixo assim que o sabão dissolver eu já desligo e vou para um outro recipiente ali na mesa vou acrescentar aqui mais um pouco da água pronto aqui já praticamente dissolveu vou colocar o restante da água ao total são 3 litros pronto nosso sabão todo dissolvido olha só essa espuminha a gente pode tirar ou não pronto agora vamos para a bancada pronto vou passar todo o conteúdo aqui para essa bacia que vai ficar melhor vou acrescentar o sal sempre mexendo ele vai potencializar o nosso sabão o sal age muito bem na limpeza o sal age muito bem na limpeza o sal é essa quantidade mesmo não pode ser demais o sal vai mexer aqui uns 2 minutinhos para dissolver bem agora vou acrescentar o nosso sabão aos poucos e agora vamos mexer aqui meus amores desde já se você estiver gostando dessa maravilha que vai trazer muita economia deixe o like de vocês compartilhem me sigam nas redes sociais tiktok facebook instagram e deixe de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos vamos mexer aqui por mais cinco minutos vou usar esses fotinhos encontramos em casa de doces embalagens tem os menores esse aqui é de 250 gramas agora a gente vai colocar todos eles nos fotinhos e já já eu volto pronto meus amores coloquei aqui todas nos fotinhos olha como que fica linda o rendimento maravilhoso deu 14 potes um ficou um pouquinho raso mas o rendimento é maravilhoso meu abraço especial de hoje vai para Lígia de Salvador Bahia e Ednola de Ipiaú Bahia meu muito obrigada minhas gatonas que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma gratidão sempre pronto nossas pastas ficaram ótimas é quatro horas mais ou menos de relógio elas já estavam todas sequinhas só que eu deixei de um dia para o outro olha gente é crucial a gente bater bem batido mesmo para ela não juntar água não separar olha como que ficou linda não juntou água de forma alguma até o ponto a gente bater bastante para não dar nada errado aqui tá todas elas sequinhas né depois de fria a gente vem e tampa quem for então meus amores vamos fazer o teste da espuma da limpeza vamos para a pia pronto tá aqui nossa pastinha a vasilhinha de café no caso eu não deixo encardir muito mas tá vendo que tá manchado e essa aqui também que ela tá sem brilho e eu já deixei ela realmente para testar ela tá fosca aqui vou pegar uma bucha olha só sem sabão com brilho ela fica levemente cremosa olha só mas não fica muito mole fica firmezinha fica ótima olha só a diferença vou variar toda ela aqui já mostra essa maravilha para vocês essa pasta ela é maravilhosa tem alto poder de limpeza espuma muito ele tava bem fosso olha gente se quiser que dá para brilhar mais ainda né eu tô só mostrando aqui o teste finalizar esse aqui já mostro para vocês vou mostrar agora que era para fazer primeiro mostrar o tanto que espuma Agora deixa eu mostrar aqui para vocês Olha só, meus amores Espuma bastante mesmo Então é isso aí, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Que façam essa maravilha É muita economia Com apenas 4 ingredientes Dá para fazer essa quantidade maravilhosa Para o nosso dia a dia E também para quem quer vender Dá para ganhar um dinheirinho extra Espero muito que vocês gostem Que façam Meu muito obrigado a todos E até o próximo vídeo